Fala galera beleza DPC trazendo aqui um tutorial de um erro que dá nos jogos Eu esqueci o nome É erro de memória, é um erro assim Porém eu quero mostrar aqui a vocês que o jogo está funcionando O FPS aqui está contando E no momento que a gente pode mexer no que quiser Ele funciona Aí nós escolhemos para jogar Ele está funcionando Porém quando o computador ele precisa Ele é forçado a trabalhar Ele trava E aí você se pergunta Ah mas eu tinha pensado que rodava O meu também rodava esse jogo Aí aconteceu esse erro E eu descobri Porém fica aí para você ver como é que resolve Deixa eu te mostrar a parte que trava primeiro Depois eu lhe mostro como é que se resolve E se você gosta do vídeo Tá ligado? Deixa aquele like Se quiser depositar mil reais na minha conta Sinta-se à vontade Tô zoando Ah eu queria deixar um aviso também DPC mudou Não tem negócio de vídeo com xingamento Agora DPC é filho de Deus Tô convertido na igreja graças a Deus Puxo E a mulher já começa a falar no fundo do vídeo Para me irritar velho Eu acho que o vídeo já travou velho Aí ó velho já travou Tá vendo a contagem dele ó 95% Tem horas que dá até para você entrar e dar um tirinho Mas porém Eu acho que aqui já travou Aí galera O jogo começou Dá até para você entrar Escolhe a arma O problema É que ele vai exigir aí ó Ele vai exigir a memória Alguma coisa você fica Poxa mas meu jogo ele rodava O vídeo é sobre esse erro aqui ó cara ó Você tá jogando Aparece esse erro Out of video memory Tring To alocate Rendering Eu é que tite boys Tá ligado não? O erro é sobre isso aqui Que traduzido eu já disse como é Então vamos resolver Então meu irmão É o seguinte Para você Consertar esse erro Você que já tinha um PC Que funcionava o jogo E do nada o jogo começa a dar esse erro Tem a solução Porém aqui vamos a A parte Eu traduzi o erro né Out of video memory Tring Eu sou bom no porto no inglês Glória a Deus Eu não sou otário Eu fui logo para o tradutor Tentativa de memória fora do vídeo Para atribuir um recurso render Verifique se o seu cartão vídeo Tem a memória mínima necessária Isso quer dizer o seu cartão Quer dizer o seu pente de memória Tem a memória Tem a memória mínima necessária Para rodar o jogo Tentando Abaixar a resolução Ou fechando outros aplicativos Em execuções Você pode até tentar Chegar no jogo lá Dar aquela baixada de De resolução Botar no mínimo Tudo no lixo Mas assim você é acostumado A jogar com o joguinho Mais ou menos E também né Não adianta não viu Que eu tentei aqui no mínimo E fecha O segredo é O segredo é O segredo é Você vai chegar aqui Aperta aqui Essa caixinha aqui Vai no nome do computador Vou botar assim Você chega no computador Propriedade Tá vendo aqui Amd Processador Tal, tal, tal Memória instalada Ram 12 GB Utilizável 8 O jogo E eu tenho 16 Aí eu fico logo preocupado Utilizável 8 Aí eu fico Só que eu tenho 2 pentes ali no meu PC Porque eu só tenho 8 Utilizável Seria 16 GB E 8 utilizável Então aqui você já vê Que tem alguma coisa errada Cara no seu PC Tá ligado? Você já viu o processo né velho Aperta aqui neste computador Na caixinha Este computador Se você puder ir pelo Pular aqui ó Que agora o meu Mudou essa bosta Eu não sei como é Que vai pela aqui não Não tem nada não Eu vou pela caixinha Este computador Propriedade Já me disse Fora isso O que é que você vai fazer agora? Windows R Vai digitar aqui ó MS Config Eu vou deixar na descrição Se eu me lembrar Que esse nome aqui Você vai apertar a tecla Windows do seu computador Fica do lado Entre CTRL e ALT Sabe aquele desenhozinho do Windows Que é 4 quadradinho? O símbolo do Windows Esse aqui cara Esse aqui ó Esse aqui tá vendo aqui em cima Na direita Tá aqui Windows 10 Windows 7 Não importa Esse símbolo Você aperta Segura ele E R A letra R Aí abre essa coisa aqui Ou você pode vir aqui ó No seu e botar Executar Escreve aqui executar Porém eu não vou ensinar pra aqui não MS Config Dá um OK Na parte do MS Config Deixa eu baixar aqui ó MS Config Você vem aqui Inicialização Opções avançadas E aqui você vai ver a bosta do seu PC Primeiramente você vai chegar aqui O número de processadores Você vai botar o máximo que o seu tenha cara Porque isso aqui é algum bug que aconteceu no meu PC E já lascou tudo Mas não fica achando Ah vou fechar o vídeo não Que eu já resolvi DPC já mostrou É só marcar Não assista essa zorra até o final E depois deposite meus mil reais na minha conta Quando eu sou otário não Pra ficar fazendo vídeo de graça Aí você chega aqui ó Seis Botou seis Eu não vou dizer a vocês que você faça isso aqui não Porque é tipo bugado sabe É tipo bugado Porém vamos fazer o teste O que é que eu vou fazer Dou um OK Aplico OK Atualizei Windows R de novo MS Config OK Inicialização Opções avançadas Tá marcado Aqui eu vou dizer o problema Calma aí que eu vou dizer o problema Tá marcado Tá OK Tá OK O que é que você faz agora Você vai desligar o seu PC Vai limpar a memória do seu PC Passando borracha Aquela borracha azul ou vermelha Na parte do Conector dela Você vai tirar a memória do seu PC As duas Ou uma que seja Não sei qual é o seu problema Você vai passar a borracha nela E eu vou voltar pra mostrar como é que vai ficar o vídeo Valeu? Pronto galera Voltei Voltei O que é que eu vou fazer mesmo aqui ó Aperta aqui de novo na pasta Vem aqui Este computador Botão direito Propriedades Agora tá lá Tá vendo velho? Se você olhar as horas aqui Você vai ver que eu ligo o computador agora mesmo Agora aqui em baixo no canto inferior direito Memória instalada RAM 16 Acabou Não tem utilizável mais nenhuma Tá 16 Então aqui agora o jogo já tá O que o jogo necessita Ela já supre Porém antes Ela supria E do nada não Coisou mais Aí merdou tudo Windows R MS config Inicialização Opções avançadas Tá vendo? Aqui eu não mexi ó Tá o mesmo número de processadores Que no caso não tinha Você pode fazer esse negócio E é sempre bom reiniciar o PC Depois que você fizer isso tudo Que eu te disse lá Só que aqui eu poderia marcar Sabe velho? Mas eu não marco Você já tá mostrando lá Então deixa aí Se quiser marcar e depois olhar tudo de novo Beleza E jogar Vou mostrar agora a vocês Que eu vou jogar E ele vai Ficar Show De bola Meu irmão Show de bola É... DPC Game não é brincadeira Não meu irmão Se o erro for de memória Você já vai resolver a sua parada Porque aí você fica abaixando a resolução Pá Não é nada disso Dá uma limpada Ah DPC não sei como é que limpa Não sei como é que limpa Você não tem... Você não é demente Né meu irmão Você não é retardado Né? Você não quer tudo na mão Né meu irmão Você vai lá pega a poxa do YouTube Vai lá e pesquise no YouTube Como é que limpa a memória Ô glória Ô filho de Deus abençoado Ô glória Você vai lá e pesquise como é que limpa Que você não é aleijado Pega uma borracha Passe na parte de baixo Enfregue, enfregue, enfregue Mas não enfregue muito não Pra não arrancar o ouro O ouro tá caro O que é que você vai fazer? Cadê o danado do som aqui mano? Aí o que é que você vai fazer? Passou a borrachinha Xa 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 Depois pega um papel higiênico lá O papel toalha Arranca lá aquele pauzinho que fica Coloca no PC desligado Depois vai Começou 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 que o computador não obedece minhas ordens Eu aperto aqui mix E ele não vai mano Aí em suíça tá baixo Tudo bem Agora vou mostrar a vocês que o jogo tá funcionando Tá show de bola Não vai travar E eu vou morrer pra mostrar a vocês que eu sou ruim Heheheh Tá ligado ou não Que começa a partida Aí o tempo tá contando aqui embaixo Tá carregando O menino já deu uma descarga violenta pra atrapalhar meu vídeo Isso ai é coisa É abençoado É abençoado também Aí cara Eu escolhi aqui ó Eu já escolhi aqui uma arma e eu jogando aí, não tá travando, tá vendo? Só tá dando um pouquinho de queda de FPS, porque o meu PC é uma bosta. Porém, não vai pra cima se me. Eu tô ouvindo passos aqui de alguém tossindo, caramba. É meus amigos. O som tá um pouquinho baixo, por quê? Porque eu baixei. Misericórdia. Pode ter um maluco que vai me atirando ali, ó. Uai, Jesus Cristo. Dei um HS nele. Tem outro ali, ó. Misericórdia, Pai amado. Ah, glória! Ah, mano, tem um cara atrás de open, velho. Tá ligado, não? Deixa o like, se inscreve, já fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.